Gramado. E sim, Gramado é um destino carinho, eu sei. Mas também é um dos destinos mais lindos do Brasil e do mundo. Eu amo demais Gramado e eu te convido a conhecer esse lugar. Por isso é que eu vou te deixar o valor aproximado aí numa viagem de três dias por pessoa e também por dia um valor aproximado pra tu ter uma ideia aí de quanto vai gastar. Mas, mais no final desse vídeo, eu vou deixar umas dicas de economia pra tu não deixar lá por Gramado um rim ou as calças e conseguir viajar pra lá economizando um pouquinho. Fica comigo aqui até o final que eu sou a Michela do blog Mapa na Mão. Eu não vou colocar aqui na nossa lista de gastos pro Gramado a passagem aérea, até porque eu não sei de onde tu vem, pode vir de longe, nordeste, norte, e gastar mais ou menos ou até ir de carro se não mora tão longe assim. E tem esse gosto aí de viajar pra Gramado de carro, também vale a pena. Então eu vou deixar o aéreo aqui de fora e vamos começar então a nossa lista aqui de quanto custa viajar pra Gramado pela hospedagem. Bom, essa parte aqui de hospedagem, né, tu pode gastar mais ou menos até muito dinheiro porque em Gramado há hotéis aí pra todos os gostos e não somente hotéis como apartamentos. pode gastar aí desde uns 100 reais por pessoa até mil, dois mil, aí depende aí da tua Finesse ou da tua disponibilidade. Mas eu fiz uma cotação aqui assim, mediana, de 300 reais por dia pra duas pessoas. Como nós estamos fazendo aqui uma cotação de quanto custa viajar pra Gramado por pessoa, vamos colocar aí 150 reais a diária e pra três dias, vamos multiplicar por três, 450 reais. Aluguel de carro. Se tu não for com um carro próprio, eu te aconselho a alugar um carro ali no aeroporto de Porto Alegre, presumindo aí que tu esteja viajando de avião e que desça em Porto Alegre, que é o aeroporto mais próximo e com mais voos. Eu te aconselho a alugar um carro por quê? Porque toda essa região ali de Gramado é muito bonita, tem cidades muito lindas ao redor, também tem a estrada, vias maravilhosas ali de Porto Alegre até Gramado e eu sei que tu vai amar. Então, vale a pena alugar um carro. A gente sempre vai pra lá de carro e aproveita muito. Eu cotei aí mais ou menos por três dias um carro. Claro, aqui é um carro. Pode aí dividir com outra pessoa ou até com mais duas, três pessoas, né? O carro cabe aí quatro pessoas tranquilamente e aí vai sair mais barato. Mas se tu for, de repente, em casal ou só tu, eu cotei aqui um carro por três dias por mais ou menos 270 reais. Lembrando aqui que essa cotação é já pra três dias. Pedágio. Tu vai gastar aí 14 reais e 20 centavos no pedágio de Porto Alegre até Gramado, ida e volta. Combustível. Pros três dias aí, eu coloquei aproximadamente 160 reais. Alimentação. Outro item aí bem carinho em Gramado, porque, de repente, tu vai querer aí provar um fundi, um café colonial e, sim, não é nada barato. Mas depois, calma aí que lá no final, naquelas dicas aí de economia, eu vou te deixar também umas dicas pra tu economizar nesse quesito aqui que é a alimentação. Mas, se tu não quiser economizar tanto assim, eu coloquei aí aproximadamente por dia 230 reais por pessoa. Que multiplicando aí por três dias, tu vai gastar aproximadamente 690 reais por pessoa. Lembrancinhas e gastos extras. Vai, que tu quer comprar alguma coisinha. Coisinha, tá? Não coloquei aqui nada, nenhuma coisona, porque, né, tem lojas lindas, maravilhosas, chiques em Gramado. Mas eu coloquei aqui, assim, algumas lembrancinhas. E vamos colocar aí, mais ou menos, 70 reais por dia, multiplicado por três, 210 reais com gastinhos extras. E agora, vamos para os passeios pagos. Claro que eu somente listei aqui alguns, porque há muitos outros passeios pagos lá por Gramado e que são maravilhosos. Mas eu coloquei alguns aqui que eu gosto bastante. E vamos começar aqui pelo Mini Mundo, que é um parque delicioso para se estar assim, tanto com crianças, quanto nós, adultos, que amamos. Porque é um parque com muitas miniaturas de vários lugares do mundo, prédios, construções, edifícios, vias públicas, pessoas. É muito legal esse lugar. E o ingresso no Mini Mundo, na baixa temporada, tá? Dá 58 reais. Selfie Gramado. Mais uma atração aqui que eu amei nessa última vez que a gente esteve por lá, que é um local para tirar fotos, cheio de cenários coloridos, divertidos. É um local, assim, que é bem legal mesmo para se tirar fotos. Vai tirar muita foto bonita e legal. E o ingresso para entrar no selfie custa 90 reais. E já que o marido gostou muito desse museu, eu vou incluir aqui para ti também, caso tu goste aí de carro antigo, que é o Hollywood Dream Car. O Hollywood Dream Car é um museu com carros antigos e carros muito bem cuidados, alguns bem bonitos. Até eu que não sou lá muito fã dessas coisas, gostei bastante desse local. E o ingresso para o Hollywood custa 90 reais. A aldeia do Papai Noel. Esse local aqui já faz um tempinho que a gente não vai, mas é muito bonito. É um jardim lindão aqui, tipo esse que eu estou, meu cenário de hoje aqui. Um jardim com muitas flores. Olha lá os patinhos pulando, que lindo, no laguinho. A aldeia do Papai Noel é um local, assim, com jardins lindos, muito verde, muita natureza, algumas construções belíssimas. Tem a casa do Papai Noel, tem coisas bem bonitinhas. Com criança esse local é maravilhoso. Se tu for na época do Natal mesmo, é imperdível. Eu acrescentei aqui, mas claro, tu pode também mudar. Custa 50 reais por pessoa. E claro, caso tu queira trocar aqui alguma atração, eu vou deixar aqui um vídeo por aí com as atrações de gramado para te curtir muito essa cidade. Nesse vídeo eu coloquei o que fazer em gramado e tem ali mais de 25 atrações. E aí tu pode escolher qual tirar e qual colocar aqui nessa tua lista nesses três dias que tu estiver por lá. E eu listei essas quatro atrações aqui pagas, mas como eu te falei, há muitas outras, algumas bem mais caras, outras mais ou menos nesse valor aí. Mas aí fica o teu critério, né? Porque também há muitas outras atrações que são gratuitas. Então tu pode curtir aí esses três dias, incluindo aí algumas atrações pagas e outras gratuitas, que vai ser bem legal. E seguindo aqui esse roteirinho de gastos, numa viagem aí de três dias por pessoa, tu vai gastar aproximadamente R$ 2.082,20. Claro que aqui é aproximadamente, porque tu pode não alugar carro, tu pode ficar em um hotel muito mais caro ou mais barato, gastar um pouco menos com alimentação. E vamos então às dicas de como economizar em gramado. Economizar aí um pouquinho, porque sim, é um destino um tanto carinho. Mas sim, dá para economizar e curtir bem a cidade pagando menos do que esse valor aí que eu passei mais ou menos aqui no nosso roteiro de quanto custa viajar para gramado por três dias. Pode, por exemplo, curtir a cidade sem pagar pelos passeios, pelas atrações. Nesse vídeo que eu tinha deixado aí para ti de o que fazer em gramado, eu coloquei ali aproximadamente 20 atrações gratuitas em gramado, que são muito legais. Por exemplo, passear pela pracinha ali do centro, onde tem a catedral, a igreja de pedra. Do lado dessa igreja tem uma fonte ali do amor. Tem a rua torta, praças, parques, vários lugares gratuitos e muito legais para se estar por lá. Então, tu vai economizar aí se tu incluir na tua lista mais passeios gratuitos do que os pagos. E outra dica para economizar aí em gramado seria alugar um apartamento no centro da cidade. Por que no centro da cidade? Porque a gramada é terrível de se encontrar um local para estacionar. Então, já vai te ajudar bastante aí deixar o carro lá na garagem até para economizar também combustível e no centro vai te facilitar bastante porque várias dessas atrações inclusive as gratuitas ficam ali próximas do centro. Bota essa perninha aí para caminhar que é bom fazer exercício. E eu deixei aqui na descrição o link do apartamento onde nós ficamos na nossa última ida até gramado. Ele fica bem no centro e é uma delícia. Mas tu pode também aí no link geral que eu vou deixar aqui também do booking procurar outros apartamentos ou hospedagens próximas ao centro também. Mas por que eu coloquei aqui um apartamento? E como a refeição é um item bem carinho lá em gramado tu pode, por exemplo, aproveitar que está em um apartamento e fazer algumas refeições lá no apartamento. E como eu falei aqui que dá para tu fazer as refeições em gramado abuse dos supermercados por ali porque tu vai encontrar pela cidade vários supermercados e vão te ajudar também nessa economia aí comprando água água para levar nos passeios comprando lanchinhos e economizar em alguns momentos nas refeições. Mas vai estar em gramado né, baby? Então aproveita curta também lá um fundi e eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo links para te ajudar no planejamento da viagem como o do booking para reserva de hospedagem ou então para alugar carro ou seguro viagem com desconto aproveita e dá sempre uma olhada nesses links aí que vai te ajudar muito na hora de planejar as tuas viagens aí por conta e economizar também. Gostou desse vídeo? não esquece de deixar o teu joinha e te inscreve aqui no nosso canal que vai ajudar muito a dar aquele ânimo aqui pro pessoal pra gente continuar viajando e trazendo dicas e outras informações aqui pra ti. Um beijo e até a próxima!